A Universidade Estadual de Feira de Santana cediu entre os dias 28 de junho e 3 de julho o 60º Congresso Nacional de Botânica. Paralelamente, também foram realizados no campus universitário o 29º Encontro Regional de Botânicos e a 32ª Reunião Nordestina de Botânica. O evento discutiu os avanços científicos e tecnológicos na área da botânica e analisou a situação atual e as perspectivas de formação para os profissionais desta área no Brasil. Professor, qual é a importância da realização desse congresso aqui em Feira de Santana na região do semiárido? Acho que isso vem celebrar o que nós viemos fazendo aqui na universidade em termos do programa de pós-graduação em botânica, que hoje nós somos referência a nível de Nordeste. Nós temos hoje um curso de pós-graduação nível 5, reconhecido pela CAPES, e ele tem uma importância ímpar aqui na região, por ser o único do Nordeste que tem esse tipo de conceito. Mas isso é uma confraternização, acho que de todos os botânicos do país, para celebrar principalmente os 60 anos de sociedade botânica aqui que nós estamos realizando nesse evento. O evento está aberto à comunidade, ele tem um caráter voltado para a comunidade científica, mas ele é aberto para a comunidade. Mais de 3 mil estudantes e pesquisadores de vários estados do país, como Goiás, São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Minas Gerais, entre outros, participaram do evento. A UEFES também recebeu palestrantes dos Estados Unidos, Chile, Argentina, México, Alemanha e Inglaterra. Durante as atividades, também foi promovida uma reflexão sobre os 60 anos do Congresso. E além disso, os participantes realizaram uma avaliação dos compromissos acordados através das metas nacionais de biodiversidade para 2010, em relação à diversidade de plantas, fungos e algas.